Desenhando os signos como super-heróis parte 2 Cês pediram bastante, então o signo de hoje vai ser o signo de peixes Não, não esse peixe, é o outro peixe Isso, esse aí mesmo Pra elaborar bem o personagem do signo de peixes, eu usei de três estereótipos mais famosos O primeiro é a fofura Isso mesmo, a fofura Dizem que piscianos são fofos, então eu fiz uma criancinha Isso mesmo O segundo estereótipo é que eles vivem no mundo da lua Então eu fiz a criança em cima de um ovni Bem, universo e afins O terceiro estereótipo é que eles leem muito bem as pessoas Mesmo sendo meio... Cês entenderam E por isso o poder da personagem é ler mentes Eu vou parar de falar agora e deixar vocês com o resultado Então não esquece de comentar aí qual vai ser o próximo signo I'm not gon' kill your call I'll call your fuckin' mom You should've paid my rent Go get a fuckin' job Cause I'm shit Come up in your feet Come up in your feet Can't take this Obrigado.